Aí galera, estamos chegando no kart agora A garotada já está aí detonando, eu vou me ferrar Eu nunca andei nisso antes Aí Ah, moleque Tô fudido Caralho Aí, ó, a descarrega ali já parada ali, esperando a gente Bom, tem nem um vermelho não? Não, ó, só ando com o vermelho Aí, tem até uma arquibancada aqui pra galera ficar torcendo Vamos ver aqui É, moleque tá torcendo aqui Aparecer que a gente vai gravar na pista também O capacete aqui, ó Ó, o capacete aqui tá preparado, viu? Vamos gravar eu batendo E vai, Rubinho Barrinchelo Chegando a gente, chegando Valeu galera, a próxima filmagem agora vai ser dentro da pista, hein? Deseja sorte Tchau